Olha, a equipe do Jack, é Jack ou é Jack que fala? Do Jack, foi a campeã do campeonato municipal de futebol em Jataizinho, campão hein? Onze cada lado, partida disputada no estádio municipal Streaker, o Dioniso Streaker lá de Jataizinho e venceu, a equipe do Jack venceu o Amigos da Bola por 3x0. Dá uma olhada nos gols aí com as imagens do nosso Emerson Anacleto que cedeu para a gente esse material aí. Os três gols foram marcados pelo Maicon, hein? Maicon já foi jogador profissional ali, mostrou toda a sua categoria que você está vendo aí nas imagens. Olha cada golaço que ele fez aí, meteu três nas redes lá. Aliás, eu quero parabenizar o pessoal de Jataizinho, hein? Olha que bacana, que festa bonita, daqui a pouco você vai ver aí o vídeo da comemoração aí, mais um gol, né? Do Maicon. Um abraço lá para o Anacleto, para toda a equipe que faz, que participa também, os organizadores desse campeonato aí, que está aparecendo aqui no nosso Primeira Hora no quadro Peladeiros, tá legal? Teve uma festa bacana no final, o pessoal comemorou com a taça, bacana mesmo. Lá tem arquibancado, o pessoal, as famílias, olha a festa, ó, que bacana. Parabéns aí ao Jack, campeão, com três gols do Maicon. E se você também tem aí imagens do campeonato que você participa, das peladas de fim de semana, mande para cá, 3-3-15-13-13, a gente coloca no ar, é o quadro inédito, exclusivo aqui do Primeira Hora.